As peças haviam sido furtadas do almoxarifado da empresa e o suspeito do crime é um ex-funcionário que contabilizava 12 anos de serviços prestados à mineradora Vale. A polícia foi até a casa do suspeito, onde encontrou as peças. Já na delegacia, o homem negou o crime e apenas uma das peças foi encontrada na residência dele. O suspeito foi desligado da empresa e, após prestar depoimento, foi liberado. Ele responderá pelo crime em liberdade, já que não houve o flagrante necessário à prisão. Legenda por Sônia Ruberti